Olá amigos, olha aí a minha serra tico-tico que eu fiz com um motor de lava jata, lavadora de alta pressão que iria ao lixo amigos, e eu transformei nessa ferramenta útil para sua bancada uma ótima ferramenta aí pessoal para quem trabalha com pequenos trabalhos em madeira, artesanato uma ótima ferramenta para você ter em casa e muito fácil de fazer e a custo zero vou mostrar para vocês como ela funciona aqui, como é bem simples é isso aí amigos, uma ótima ferramenta, até a próxima